ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Caos no trânsito, a doutora rompe e trecho da Avenida Constantino Neri é interditado. Resultado disso, longos congestionamentos. Agência dos Correios na Dijama Batista é assaltada. E na Cachoeirinha, homem se passa por pai de aluno, entra em escola e furta a bolsa de diretora. Mais uma ameaça de bomba aqui na capital, desta vez no São José, zona leste da cidade. Em Parintins, universitária é assassinada com três facadas. Seleções olímpicas começam a chegar amanhã aqui na capital. E há uma semana da primeira partida, a Arena da Amazônia é entregue. Estádio ganha a cara nova para os jogos. O Jornal em Tempo, desta quinta, já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. E amanhã de hoje foi de caos no trânsito por causa do rompimento de uma doutora. Um trecho da avenida Constantino Nery foi interditado e isso causou longos congestionamentos aqui na capital. Carros, ônibus e motos, todos disputando espaço dentro do terminal. Quem acordou hoje e foi ao centro precisou de paciência. O motivo foi o rompimento dessa doutora na madrugada. Um buraco de quase meio metro. E desde as cinco da manhã, as máquinas da Manaus Ambiental começaram a trabalhar. A rua ficou interditada e, por causa disso, confusão. Muito engarrafada aí, eu não sei o que foi o que aconteceu aí. Desde lá da Avenida Brasil. Quem estava do lado de dentro dos ônibus esperou quase duas horas para chegar no terminal. O cansaço era visível. Teve gente que preferiu seguir a viagem a pé mesmo. Até perdi o horário de trabalho, porque eu entro oito horas. Esse está impossível de entrar no centro, né? Está horrível. Eu passei cerca de uma hora dentro do ônibus por conta desse fechamento aqui. O transtorno que dá para a gente aí, dia a dia quente, ainda acontece uma coisa dessa aí para a gente aí, né? Para complicar o horário, a gente tem que cumprir o horário aqui agora. Um terminal mais espera. E agora não chegou, rapaz. Eu saí seis horas de casa, estou com a previsão de chegar sete e meia no meu trabalho. Ainda são oito horas, até que não termina ruim, vou para o Coroado. Cheguei aqui, era sete e meia, até agora nada. Muito transitoral, eu vim de lá para cá, nesse calor. Infernal, aí não tem como a gente ir. Até atrás é para onde não estamos querendo ir. Os agentes do Manaus Trans receberam ordens para proibir os carros de trafegarem dentro do T1 e tiveram que interditar todo o entorno. Só está descendo somente ônibus, ônibus coletivos. Os carros de passeio estão subindo totalmente, todos a bolevar. Há quase uma semana do primeiro jogo das Olimpíadas aqui em Manaus, esse é o cenário de uma das principais vias que dá acesso à Arena da Amazônia. Por causa da interdição de uma rua, olha só a situação da Avenida Constantino Nery. Os agentes do Manaus Trans até tentam controlar o fluxo de veículos, mas por enquanto está difícil. Os moradores da área disseram que o problema nessa adutora já tem mais de 10 anos. Desde sábado a situação piorou e o abastecimento de água nos bairros Presidente Vargas, Aparecida e em parte do centro, foi prejudicado. A Manaus Ambiental confirmou o vazamento na tubulação e informou que tudo seria resolvido até o início da manhã de hoje. Mas durante o trabalho na madrugada, a adutora se rompeu. Segundo a concessionária, a previsão é que o serviço termine ainda nesta quinta-feira. E a confusão no trânsito não parou por aí. A 7 de setembro, no centro da cidade, também foi interditada para a passagem de veículos. O motivo? As obras de revitalização na Avenida Eduardo Ribeiro. As máquinas começaram a trabalhar cedo. Os agentes do Manaus Trans orientavam os motoristas. Essa é uma das últimas partes das obras de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro. Por isso, o acesso no cruzamento com a Avenida 7 de setembro, no trecho ao lado da Igreja da Matriz, foi interditado. Agora o acesso é pela rua Joaquim Sarmento. Os veículos que trafegam na 7 de setembro, vindo da Praça da Polícia, normal. Eles conseguem fazer à esquerda, à direita, à direita em direção ao Teatro Amazonas e à esquerda em direção ao relógio municipal. Já o sentido oposto, os veículos que vêm pela 7 ao lado da Igreja da Matriz, eles não poderão acessar a Eduardo Ribeiro nem em direção ao relógio. A rua Lobo da Almada também mudou o sentido. A rua Lobo da Almada passa a ser sentido Saldanha Marinho, 7 de setembro. De forma que os veículos consigam fazer os giros de quadra, a fim de encontrar com facilidade o estacionamento. O prazo da obra é de 30 dias. E isso se não houver problemas, porque a construtora suspeita que haja uma galeria de esgoto embaixo deste trecho. O cheiro não é um dos mais agradáveis. A população, além do odor, reclama do trânsito. Não tem nem o que falar para o carro aqui. Bora ver com essas obras aí, ver se eles vão melhorar, né? Que atrapalha, né? Mais tem que fazer, né, a obra, né? Deixa eu ver como é que está ali, ó. Desde lá, parecido, está ruim para vir para cá. Uma campanha quer chamar atenção para o tráfico de pessoas. O crime preocupa no país e aqui no Amazonas há registros de pessoas que deixaram o Estado como escravos para exploração em outros países. Voão 6743. Veio de São Paulo. Passageiros aguardavam na esteira as bagagens. E aí começaram a perceber que havia algo diferente. Eu olhei com o maior detalhe e vi um olho, uma mão. A cidade fora, alguém pedindo socorro, alguém pedindo. A caixa de madeira foi para chamar a atenção dos passageiros para o tráfico de pessoas. E deu certo. Essa tática de colocar objetos na esteira, acho que chama a atenção, porque está todo mundo concentrado esperando a mala, né? Esperando ver só a mala. Quando você vê uma caixa, você vê um desenho de alguém lá dentro, chama a atenção, funciona bastante. A campanha nacional quer combater todo tipo de tráfico humano, seja para exploração sexual ou trabalho escravo. O objetivo nessa campanha é divulgar os canais de acesso, é divulgar as formas que as pessoas podem fazer para fazer as denúncias, né? E não se calarem. Os números de acesso é o 100, é o 180, interligado com 16 países, para que as pessoas que sintam essa situação, que saibam de alguma ocorrência, de suspeita ou confirmação, que denunciem. O crime existe, mas os dados ainda são escassos. O último levantamento feito no Amazonas foi de 2011 a 2014. 20 casos foram registrados. E as vítimas são levadas, na maioria das vezes, para países como Venezuela, Suriname, Espanha, Suíça, Portugal e Holanda. Nós exportamos brasileiros, infelizmente, no tráfico de pessoas. É um país de trânsito, várias vítimas passam por aqui e é um país de destino também. A campanha que começou hoje vai ser intensificada durante os Jogos Olímpicos. E hoje pela manhã, um homem foi encontrado morto no Japi, em zona sul de Manaus. A suspeita é de que ele tenha sido assassinado durante a madrugada. A vítima foi encontrada neste local onde funcionava o estacionamento de uma loja de imóveis. Segundo a polícia, o crime aconteceu durante a madrugada. O suspeito de ter cometido o assassinato ainda não foi identificado. O corpo foi visto por pessoas que passavam por uma das principais ruas aqui do Japiim. Era cedo quando muitos curiosos pararam aqui na Avenida Tefé. O corpo estava com várias marcas de violência. Perfuração de faca pelo corpo e pedrares na cabeça. Isso realmente foi a causa do órbito. O homem também não foi identificado. E é provável que ele tenha sido assassinado durante uma briga. O caso é investigado pela polícia. E em Parintins, uma universitária foi assassinada com três facadas. O crime foi na madrugada de hoje. A universitária Marisa de Araújo Bahia foi morta durante uma discussão com Marlene Barbosa de Souza, 36 anos. O crime aconteceu por volta das 3 horas e 30 minutos da madrugada de hoje, num posto de gasolina da cidade, na Zona Oeste. Em menos de cinco horas, investigadores da Polícia Civil, ao comando do delegado Bruno Fragna, elucidaram a morte da universitária. Marlene Barbosa de Souza, principal acusada, foi presa enquanto dormia em sua residência na Zona Leste da cidade. O motivo do desentendimento foi o fato da vítima ter atingido Marlene com uma sandália. Nós temos imagens que comprovam que Marlene foi a autora do crime. Ela foi presa com as mesmas roupas que aparecem nas imagens e ela estava portando uma faca que utilizou para tirar a vida da Marisa. Ela vai responder pelo homicídio qualificado, em razão da futilidade, motivo fútil, e vai ser encaminhada para o presídio para responder por essa conduta. Marisa de Araújo Bahia tinha 25 anos, era natural de Barreirinha e estava no sexto período do curso de serviço social. Nesta semana, ela iniciou seu estágio no Fórum Vidal Pessoa. Daqui a pouco, mais uma ameaça de bomba aqui na capital, desta vez no São José, Zona Leste. E ainda, a Arena da Amazônia entregue para os Jogos Olímpicos. E as seleções começam a chegar amanhã em Manaus. É já já. Música Música Legenda por Sônia Ruberti